Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui apresentar a Jéssica, que é a nossa interface conversacional. Eu sou da empresa TechFit e eu vou apresentar qual que foi o conceito, qual era a ideia que a gente queria, através dessa interface conversacional, também mostrar a teoria e também o código. Então, eu vou mostrar a linha inteira para vocês aí. Um pouco sobre mim, só pode estar zoado aí. É que eu sou pequeno e as cadeiras são altas, eu trabalho assim. Meu nome é Leonardo Benedetti Lopes, sou da TechFit, como eu falei, tenho quatro anos de experiência como desenvolvedor back-end. Estou há um ano trabalhando com Rub&Rails, estou gostando bastante. Minha vida ficou muito mais alegre, muito mais feliz trabalhando com Rub. E, primeira vez no evento e também minha primeira vez palestrando. Eu e o Lucas, a gente veio de São Carlos, a gente pegou o ônibus quatro horas da manhã para estar aí no evento. Obrigado aí para a galera que ficou para a apresentação. Então, vamos lá. Essa é a Jéssica, é a nossa Tecnonutri. O Tecnonutri é um aplicativo de dieta e reeducação alimentar. Hoje a gente é o maior aplicativo de saúde nessa área, no Brasil. E a gente queria mudar um pouco a forma que era feita. Porque antigamente a gente tinha forms, a galera passava por cada forma digitando informações. E a gente teve uma ideia de vamos tentar fazer um chatbot, vamos tentar fazer alguém conversando com essa pessoa. Então, é aí que surgiu a ideia de criar a Jéssica. Os objetivos que a gente queria alcançar, a gente queria melhorar a retenção no cadastro, porque a gente pergunta peso, altura, algumas informações sobre o usuário. Então, às vezes ficava um board ali muito extenso e muitos usuários desistiam. Outra coisa, a gente queria ter um agente comunicador. Então, alguém que se comunicasse com o usuário, não fosse simplesmente um aplicativo ali sem comunicação. Então, ficar mais perto ali do nosso usuário. Introduzir um assistente nutricional também. Então, a gente hoje tem nutricionistas que atendem através de um chat. Mas isso fica meio que, não fica tão explícito para o usuário. Ele sempre tem ali a conversa com a Jéssica. E também a gente queria engajar o uso de features. Outros objetivos que vocês assistirem são mais pela parte de produto. Na parte de tecnologia, a gente tem a possibilidade de mudar esse onboarding, como são feitas as perguntas, sem necessidade de um release. Porque a gente tem aplicativos Android e iOS. Então, toda vez que você tem alguma mudança nesse código, você tem que subir essa versão. A Apple tem que aceitar essa versão. Tem um tempo para as pessoas atualizarem essa versão. Então, do modo que a gente fez, a gente não precisa de um release. A gente precisa de um deploy na nossa API. E a gente tem um onboarding, esse chat, essa interface conversacional, ela é agnóstica à plataforma. Então, ela funciona totalmente através da API. Recentemente, a gente tem uma versão web do nosso aplicativo. Então, ele também usa a mesma API e funciona igualzinho quanto nos aplicativos mobile. Aí, é só um dado que é, desde o momento que a gente começou a introduzir a interface conversacional, a gente teve uma melhora de 84 para 92 de usuários que começavam o processo e terminavam. Então, isso acarretou uma melhoria, acho que, mais ou menos 10% aí de pessoas que terminavam o nosso cadastro, no nosso aplicativo. E vou tentar explicar um pouco mais de como que é o conceito, de como que ela funciona. A Jéssica, nada mais, é que é uma máquina de estado finita. Então, como o próprio nome diz, ela tem estados finitos, então ela tem uma quantidade específica de estados. Ela pode estar somente num estado por vez. Ela deve guardar informação sobre os estados passados. Então, conforme ela vai acessando vários estados, a gente tem que guardar essa informação. E ela transita entre estados. Cada transição é uma troca de estado e ela deve ocorrer através de uma condição. Quando não tem uma condição, a gente fala que é uma transição livre. Não me recordo o termo correto. Mas, as máquinas de estados, você consegue modelar vários tipos de problemas usando ela. Por exemplo, o compilador, ele utiliza ela para a parte léxica, se eu não me engano, para identificar linguagens. Você também pode definir alguns colchetes de inteligência artificial com ela. Então, você consegue modelar comportamentos a partir de certas entradas. Então, por exemplo, você tem algum inimigo de algum jogo ali, que ele está ali só andando. Quando ele percebe que ele está perto de um player, ele vai lá e entra no estado de ataque. Então, a máquina de estado, ela consegue modelar vários tipos de problemas. E quando a gente viu a necessidade de criar um chatbot, ou uma interface conversacional, a gente achou que essa era a melhor forma de atacar o problema. Eu tenho um exemplo aqui de estados. Só para mostrar para vocês. Recentemente, a gente lançou uma feature nova, que é de jejum intermitente. Então, o usuário, ele consegue configurar todo o jejum dele, a semana, que dias que ele quer fazer jejum, que dia que não. E a gente queria que toda essa parte de configuração fosse feita através da nossa interface conversacional. Então, a gente modelou quais seriam os estados que o usuário passaria, e a gente acabou criando toda essa configuração através da própria Jéssica. Então, outra coisa, máquinas de estados finitos, ela possui estados iniciais e estados finais. Então, porque essa máquina tem que chegar no fim em algum momento. Então, o estado inicial é o State Fast Start. Então, todo usuário que começa essa configuração vai cair nesse estado. E cada estado, ele manda uma série de mensagens para o usuário, e espera tanto o input do usuário ou alguma resposta dele. Eu vou mostrar um pouco mais para frente. Aqui é só para mostrar como que funcionam os nossos estados. Então, ao invés de alguma condição, ele pode vir para esse próximo estado, ou ele vai para um estado que ele quer pegar mais informação sobre aquela feature, sobre o que ele está fazendo ali. E a gente vai para uma área que a gente avisa se tem os problemas de fazer jejum intermitente, caso ele tenha algum tipo de problema de saúde, ele não pode fazer, a gente não recomenda. Então, caso seja esse o caso, a gente manda ele para um chat com uma nutricionista, que ele vai conversar, ela vai tentar auxiliar ele, qual que seria o melhor caso para ele. E aí a gente pergunta se ele já tem algum histórico, se ele já fez essa atividade, que é o jejum intermitente e tudo mais. E a partir das respostas dele, ele vai entrando num estado de configuração. Então, ele consegue configurar a semana dele, tudo através do chat conversacional. Então, ele só vai respondendo perguntas e a gente configura o plano dele. Até chegar no último estado, que a gente passa dicas, e no estado de finish. Então, tentei mostrar um pouco mais como funciona a máquina de estado. Então, você cai num estado inicial, através de condições você vai cair em outros estados, até chegar no estado final. A teoria de máquinas de estado de finish é mais ou menos essa. Eu acho que eu estou falando muito rápido. Beleza. Aqui eu vou tentar mostrar um pouco mais de como funciona a arquitetura dela. De início, a gente tem nossas plataformas, a gente tem o aplicativo iOS, Android, e agora a gente tem uma versão web feita em view. E o que a gente faz é mandar um request para a nossa PayRails. De início, todo request, não todo request, mas ele manda um body vazio. Porque a máquina de estados, ela meio que sabe tratar qual que é o estado inicial, dependendo de se você mandar vazio ou não. Vou tentar explicar um pouco mais para frente. Mas a nossa aplicação, ela vai chamar uma máquina de estado. Essa máquina de estado, ela tem consciência de todos os estados que a gente tem criado, e também dos arquivos de localização. Porque essas mensagens, elas podem ser traduzidas em... Hoje a gente traduz em português, inglês e espanhol. Então, a gente também consegue fazer com que essa máquina seja localizável. Então, a gente tem essa liberdade. Isso vai retornar qual que é o estado atual do usuário. A gente retorna para a API, e ela vai retornar um JSON para a gente. Através desse JSON que a gente faz o chat acontecer. O retorno é basicamente esse. A gente tem uma mensagem de sucesso, e a gente retorna tudo nesse next message. E o que tem nesse next message? A gente tem o ID. Esse ID, ele define qual que é o estado que o usuário está no momento. Então, assim que você inicia a nossa aplicação, o primeiro contato do usuário com o nosso aplicativo é o chat. Então, a gente vai mandar um request para aquela API. Como eu disse, é um request vazio, não tem nada. E a máquina de estado, ela sabe que se eu não passei nenhum estado para ela, o estado inicial é o state login. Então, é assim que ele pega o estado inicial do usuário. Porque assim que você entra no aplicativo, o primeiro estado que o usuário pode estar é somente o login. E depois vêm as messages. As messages, elas vêm nesse formato de uma lista, das frases que eu quero mostrar. E aí, a plataforma que tem que saber lidar com essas mensagens e mostrar essas mensagens para o usuário. Em seguida, tem o type. Às vezes, eu quero que, junto com o answers, em algum momento, eu vou querer que ele responda alguma coisa. Então, eu mando isso dentro de answers. Então, aqui são os possíveis inputs que o usuário pode entrar nesse estado. O type, ele é especial porque, às vezes, eu não quero que ele entre uma resposta pré-determinada. Eu quero que ele entre o e-mail dele, eu quero que ele entre a senha dele, para ele conseguir logar no aplicativo. Então, o type, ele está ali para indicar isso. Aí, é um caso especial porque o login, ele tem um type especial para a gente conseguir, meio que, ter uma diferenciação ali nos botões, porque a plataforma, ela não sabe o que é botão, né? Ela só sabe mandar answers. Então, o type login é o que a gente usa de apoio para conseguir deixar os botões, assim, mais bonito. Mas, basicamente, é isso. O type é quando eu quero algum tipo de input do usuário e eu passo qual que é esse tipo de input, se é uma data, se é um e-mail. E o answers é quando eu quero que ele responda alguma coisa pré-determinada. Então, a partir disso, é a partir daí que ele está interagindo com o chat conversacional. E, por último, o metadata. Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem que guardar as informações dos estados passados. O metadata, ele é um hash, que ele vai guardando todas as informações que eu quero guardar de um estado para o outro, eu vou inserindo nele e vou realimentando ele. Então, ele vai guardar todas as informações que eu quiser guardar. Então, ele consegue passar a informação para... É assim que eu passo informações para os próximos estados. E como que eu respondo isso? A partir do momento que o usuário vai lá e clica em entrar com o e-mail, como que eu vou mandar essa informação para a minha API para ela entender isso e para ela processar o próximo estado? Eu mando dessa forma. Eu mando o ID, que era o state que eu estava atualmente. Eu vou mandar esse metadata, porque eu quero pegar isso daí e ir incrementando a informação nele. e eu mando um campo a mais chamado de answer, que é a resposta do usuário. Está dando para entender, gente? Está ok? Então, esse é o meu body, né? É o que eu estou mandando de resposta quando o usuário chegar aqui e clicar em entrar com o e-mail. Então, eu vou mandar essa informação e ele vai pegar esse ID, vai tratar ele e vai me mandar para o próximo estado. Tudo bem? Então, vamos mostrar um pouco de código para ver se fica um pouco mais entendível. Beleza. Esse é o nosso controller, nosso chat controller. Eu pego... Aqui eu estou meio que injetando a plataforma e o debug dentro do metadata, porque a gente, às vezes, tem uma diferenciação de plataformas. A web... O chat da web funciona um pouco diferente. Então, ali eu estou só injetando o plataforma e o debug que vem do header em cada requisição. E aí, nada mais, eu estou só chamando a minha máquina de estado, do que essa classe aqui, FMS. Então, eu passo um parâmetro para ela e eu peço para ela processar qual vai ser a minha próxima mensagem. Então, basicamente, a máquina de estado somente processa mensagens. Entrando um pouquinho aqui mais, eu só inicializo o metadata, caso ele não tivesse sido inicializado anteriormente. Então, se eu tivesse algum outro endpoint que eu não precisasse passar algum outro tipo de informação, eu não passasse nada, aqui eu estou só... Só um momentinho. Eu vou pegar uma água aqui, que minha boca fica seca. Então, eu só estou inicializando o metadata, então, para garantir que na primeira vez que eu rodar isso daqui, ele vai estar vazio. E aí, eu tento usar um pouco de meta... É metaprogramação, né? Eu estou tentando... Não estou definindo exatamente qual é a classe que eu estou pegando. Se eu tiver definido um ID, eu vou tentar instanciar essa classe baseada nesse ID. Então, como na primeira vez eu não estou mandando esse ID, isso daqui não roda, esse processo aqui é new, por isso eu tenho um try aqui para não dar um erro de execução. Então, é aqui que eu defino qual é o meu state default. Não é a melhor forma, eu poderia estar injetando isso de alguma forma, mas acabou ficando definido dessa forma. Então, na primeira vez que eu mandei o request, eu não mandei nada, ele vai pegar o state login e vai instanciar essa classe aqui. Deixa eu dar uma olhada dentro dela. Esse aqui é o state login. Todos os states, eles derivam de uma classe base, que é basicamente um state e um process. O state, ele define aquele JSON que está sendo retornado. Então, o state, ele é somente a informação que eu estou passando para a minha plataforma. Então, aqui eu tenho o ID, as mensagens, os answers e o type. Só dar uma olhada no base. O base, ele define algumas coisas, como a string que eu estou pegando, qual é o arquivo de localização que eu estou pegando, essas mensagens, porque elas já vêm traduzidas. E o getanswer e o getmessages. Porque eles estão simplesmente pegando esses arquivos de tradução e estão pegando essas mensagens já traduzidas para mim. Deixa eu pegar aqui. E é aqui que a gente define como essas mensagens são, como elas, quais são as mensagens efetivamente. Então, a gente tem um arquivo de tradução, bem extenso. Então, a gente consegue definir pelo nome do state quais são as mensagens que eu quero mostrar e quais são as respostas que o usuário pode responder. Então, a gente tem arquivos de tradução em português, inglês e espanhol. E é assim que a gente consegue fazer essa localização do nosso chat. Voltando aqui para o base. Então, essas aqui são somente funções que vão pegar essas informações nos nossos arquivos de tradução. Então, no primeiro momento que eu executei esse aqui é um state rapaz. Então, no primeiro momento que eu executei a minha máquina de estados e peguei o primeiro estado, ele pegou o state login, o que eu estou devolvendo nada mais é que aquele JSON que o meu estado gerou, e novamente eu estou retornando naquele formato, success next message. Então, essa foi a primeira interação da nossa máquina de estado. Então, é assim que ela funciona. A partir do momento que eu peguei esse JSON, mostrei as mensagens, peguei o input do usuário e mandei aquele JSON de resposta, peguei ele aqui, esse daqui, a partir do momento que eu pego essa resposta do usuário e mando de novo, eu vou rodar todo aquele ciclo de novo. Então, eu vou chamar a minha máquina de estado, eu vou passar para ela o ID e ela vai tratar de pegar o próximo estado para mim. Então, chamei minha máquina, passei, vou estar passando os parâmetros da requisição para ela e agora aqui eu tenho o ID. Se eu tenho o ID, então eu vou instanciar algum state aqui. No caso, como a gente está passando o próprio state login, eu vou instanciar a classe login de novo. só que dessa vez, eu vou ter um processador aqui, então eu vou executar a função process desse estado. Então, primeiro eu chamo esse estado, pego o state dele, pego esse JSON com as informações, daí eu vou, pego o input do usuário, mando essa informação de novo e agora ele vai processar esse estado. Então, cada estado você meio que entra duas vezes, você pega umas informações e a outra você faz o processamento dentro dele. Se a gente for em state login, o processamento dele é bem simples, a gente basicamente vai guardar qual que foi a resposta dele no metadata login e baseado na resposta dele, a gente vai mandar ele para algum outro estado. Então, se ele me respondeu o e-mail, na verdade, se ele me respondeu o phone number, a gente vai mandar um login com número de celular, se ele mandar para o Facebook, eu vou mandar ele com um login para o Facebook, se ele mandar e-mail ou se ele não mandar nada, a gente vai por e-mail por default. Então, quando eu rodar esse processamento, nada mais é que eu estou chamando um próximo estado. Não estou fazendo mais nada, é como se eu só estivesse transitando de um estado para o outro. E aí, quando eu fazer processamento, nada mais é que eu vou chamar esse JSON aqui, que é o JSON do state state e-mail. Está confuso? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou depois fazer alguns exemplos com o postman, porque eu acho que fica um pouco mais simples de entender. mas quando o usuário responde com e-mail, eu simplesmente vou devolver essa informação para ele. O ID, que ele está no state e-mail, a mensagem e o tipo de input que eu quero que ele me devolva. Eu quero um tipo de input e-mail. Então, quando você abrir no celular, ele vai, geralmente, abrir aquele teclado já com o símbolo de e-mail, tudo mais. Então, é assim que funciona. e assim que ele digitar o e-mail, a gente vai rodar o processo desse state, que a gente simplesmente pega o e-mail dele, a gente vê ele fica se é válido, se não for válido, a gente manda para um state de e-mail inválido. E caso seja um e-mail válido, a gente vai começar a verificar. É um usuário que já existe? Então, eu vou mandar ele para um login, vou pedir a senha dele. A gente tem uma diferença entre o usuário subscriber ou não. E caso ele não seja um e-mail, não seja um usuário que já exista, eu vou mandar ele para o new user. O new user vai cuidar de toda a parte de criar a conta do usuário, pedir as informações e tudo mais. Mas é basicamente assim que a máquina funciona. Então, caso seja um usuário que já exista, eu vou mandar para uma mensagem, eu vou mandar para um estado, que eu vou perguntar, ah, você sabe sua senha? Ou você esqueceu? Se ele saber a senha dele, eu mando ele para um estado para ele digitar a senha. Se ele não sabe a senha dele, a gente vai mandar um e-mail para ele conseguir lembrar a senha dele. E assim em diante. Então, só recapitulando, a gente vai mandar uma requisição para a nossa API, ela vai rodar a máquina de estado, a máquina de estado, ela sabe qual é o próximo estado que eu tenho que pegar, manda essa informação para a plataforma, ela renderiza essas informações. Assim que o usuário entre com algum input, a gente vai retornar aquilo lá e a máquina continua funcionando. deixa eu mostrar alguns exemplos com o Postman, que eu acho que fica um pouco mais claro. Então, por exemplo, eu estou iniciando a minha máquina de estado, estou iniciando a minha conversa com o meu aplicativo, então eu vou mandar um post para a minha API com o meu body vazio. Beleza, ela me retornou, me retornou um true aqui, beleza, deu sucesso e retornou todas aquelas informações que eu tinha mostrado no slide. Aí, a PrataTorva vai ter que pegar o quê? Vou pegar essas mensagens, vou mostrar uma a uma e no final vou mostrar as respostas que o usuário pode dar para mim. Deixa eu copiar isso aqui. E aí, a gente não precisa disso. por exemplo, por exemplo, o nosso usuário respondeu que ele quer entrar com o e-mail dele, então a gente vai mandar a resposta do usuário em answer, e-mail, e a gente vai mandar a resposta de requisição. e aí ele me retorna o json do state e-mail. Só entrar aqui para... O que é que? Ele vai mandar para mim que o id é e-mail, as mensagens que eu tenho que mostrar para ele e o type de input. Então, e-mail, type e o metadata. Como eu falei, o metadata vai guardar informações dos estados passados, então se a gente guardou que o login dele foi com o e-mail, a gente continua pegando essa informação. Acho que eu falei um pouco rápido demais. Vou mostrar ela funcionando na web, que é onde eu acho que é mais fácil. Mas basicamente funciona assim, eu pego as mensagens, mostro uma a uma e peço a entrada do usuário. Como eu falei, na web funciona um pouco diferente porque ela não tem login com o Facebook. Daí tem algumas coisas assim. Mas eu posso entrar com o meu e-mail. então como o type é e-mail, então aqui eu já criei um input que espera um e-mail. Então, o type está sempre indicando para a plataforma qual que é o tipo de dado que você quer que o usuário entre. Eu acho que fica mais simples, o usuário já fica mais... eu não tenho que se preocupar com isso, digitar alguma coisa errada, alguma coisa assim. Então, eu entrei. A gente tem alguma mensagem que a gente tem de até low carb. A Jéssica, ela é meio engraçadinha assim, ela trabalha com emote porque é meio que a cara que a gente quis dar para ela. Então, a interface conversacional não é somente uma interface conversacional. Ela tem um tom, ela tem um jeito que ela lida com os usuários. Então, isso que é legal. Você não tem um form ali, né? Você tem alguém falando com você e é legal porque alguns usuários, eles realmente acham que é alguém falando com ele, sabe? Então, ele fala Oi, tudo bem? Eu sou tal pessoa. Então, é bem legal ver algumas interações usuárias com ela. Então, tudo bem? Eu sei minha senha. E aí, ele me loga para a parte do sistema web. Então, toda essa parte de login e onboarding é toda feita através da Jéssica. A gente também tem agora a configuração do plano de jejum também com a Jéssica. E isso permite a gente ter muita flexibilidade. Então, caso a gente queira mudar alguma mensagem, a gente pode vir para esse arquivo aqui e simplesmente mudar essa mensagem. Ah, eu não quero... Eu quero mudar esse texto aqui. Eu vou lá, simplesmente muda esse texto, dou um deploy. todo mundo que estiver rodando o aplicativo já está com essa mudança. Então, a gente só precisa se preocupar com o deploy. A gente não precisa mais se preocupar com o release. Que quando você trabalha com aplicativos, eu acho que é a maior dor que você tem. Quando você faz uma mudança, ela não é exata naquele momento. Não é como, ah, subir uma versão nova para o servidor. Então, a gente tem uma flexibilidade enorme para isso. E se a gente quiser criar novos estados, a gente também cria novos estados, coloca lá, dá deploy, esses novos estados já estão acontecendo. Então, a gente tem muita flexibilidade. Só que... A gente ainda pensa em melhorar isso. Porque hoje, a gente precisa de programadores indo lá e alterar um texto. Não é alguém de produto, não é alguém que pode ir lá e alterar esse texto. Então, a nossa ideia é conseguir transformar isso num admin. A ideia é fazer com que as transições estejam no banco de dados e cada processamento seja um endpoint de uma API, por exemplo. Então, você consegue criar um admin para isso. Alguém de produto simplesmente vai lá, cria esses states, dá ok e a gente já gera... Por exemplo, a gente conseguiria gerar isso daqui tudo através de um admin, por exemplo. Porque quando a gente foi fazer esses states, eu e o Lucas, a gente teve que lá, vamos criar cada state aqui é uma classe. Daí, a gente vai lá no arquivo de localização, cria todos os textos, cria a transição em cada um e vai. é mais simples do que ter um form, mas a gente tem todo esse trabalho de criar os states, testar também não é muito fácil. Então, a ideia é... O próximo passo da GS que é a gente conseguir transformar isso numa coisa que esteja no admin e você consiga criar states e passar isso para um banco, por exemplo. Mas... Era basicamente isso que eu queria mostrar, um pouco da teoria que a gente quis pegar essa máquina de estado finita para trabalhar. Ela é muito usada em inteligência artificial, também, então foi uma coisa que já está muito próxima. E... Deixa eu voltar... E um pouco dessa arquitetura. Então, ela é bem simples, é simplesmente um endpoint ali, a gente joga para a máquina de estado, a máquina de estado trata isso para a gente, volta... O iOS usa, o Android usa, a web está usando. Então, é bem tranquilo. Aí, é só uma propagandazinha aí, caso você conheça o desenvolvedor iOS ou o desenvolvedor .NET, estiver precisando de alguma vaga ou quiser mudar, venha trabalhar com a gente, a gente tem escritório aqui em São Paulo e também em São Carlos. E... eu coloquei o slide de muito obrigado e não foi. Mas tudo bem, vamos fazer aqui, ó. Muito obrigado. Uh, show. Só meu e-mail aqui. Fechou. Era basicamente isso que eu ia mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntar alguma coisa...